Municípios com histórico de ocorrências de enchentes, por conta do período chuvoso, já recebem atendimento das equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. Cidades nas regiões em torno dos rios Tocantins, Parnaíba e Mearim já sentem os efeitos das chuvas nos últimos dias. Na lista estão Pedreiras, Formosa da Serra Negra, Imperatriz e Benedito Leite. A Defesa Civil, órgão do Corpo de Bombeiros do Maranhão, monitora as cidades para a prevenção de acidentes e presta auxílio a desabrigados, como destaca o coronel Célio Roberto. Como é sabido de todos, aqui no Maranhão, a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil é orgânica ao Corpo de Bombeiros Militar. A gente trabalha com duas vertentes. A primeira é no período de normalidade. Então, antes das chuvas chegarem, a gente trabalha interagindo com as prefeituras, fazendo capacitação, que é importante porque a Defesa Civil, nos momentos em que os desastres se instalam, e entenda-se desastres, tem uns naturais, aqueles que são casados por a ação humana. Nesse caso específico de excesso de chuva, claro, um desastre natural. Ainda devido à cheia do rio Tocantins, em Imperatriz, aproximadamente 85 famílias estão desabrigadas. Destas, 62 estão em abrigos cedidos pelas prefeituras e outras 23, consideradas desalojadas, precisaram se abrigar com parentes e amigos. Ao longo desses rios, nós temos comunidades ribeirinhas. No caso de Imperatriz, a gente verifica já essas habitações antigas, bairro da Caema, bairro do Porto da Balsa. Então, quando o rio ocupa o seu leito maior, que é o rio, ele está ali no lugar dele. Então, as pessoas que estão ali regularmente, elas terminam sendo atingidas. A situação em Imperatriz é a que requer mais atenção, pois o nível do rio Tocantins chega perto dos 9 metros acima. O alerta se estende também a Benedito Leite, onde a cheia do rio Parnaíba deixou residências submersas. Pedreiras, que já está sob monitoramento dos bombeiros por conta da cheia do rio Mearim, que ocorre no período de chuvas e a cidade sofre com as enchentes. Em Formosa da Serra Negra, aproximadamente quatro famílias estão desabrigadas e já estão sendo assistidas pelos bombeiros do Maranhão. Segundo o meteorologista Alain Serqueira, as chuvas estão sendo causadas, em parte, pelo mesmo evento meteorológico que afeta a Bahia. A gente está passando por um fenômeno de Larinha, que está muito persistente. Esse fenômeno tem a capacidade de influenciar um período chuvoso, que aconteceu. Então, tanto o período chuvoso deste ano quanto o período seco. Por exemplo, o período chuvoso foi muito chuvoso e o período seco teve chuvas acima do normal. Então, foi um ano atípico nesse sentido, mas a gente está sob a influência dessa Larinha. Então, é um fenômeno que acontece no Oceano Pacífico, e justamente ela tem a capacidade de, tanto os aeronímias quanto as larinhas, tem a capacidade de influenciar praticamente o mundo inteiro. O comandante Célio Roberto chama a atenção para o aumento do nível do rio Tocantins devido à continuidade das chuvas, mas garante que o planejamento seguido tem dado resultado e possibilitado o resgate seguro das pessoas. Nós temos em torno de 85 famílias que já foram removidas de suas casas. E a gente faz agora aquele acompanhamento sistemático do volume do rio. Então, assim, a cota lá é de alerta, está acima de 8,30 o nível do rio. E a gente vai sempre acompanhar. Sobre a ação dos bombeiros maranhenses em apoio aos municípios que tiveram prejuízos com as chuvas na Bahia, 16 militares da corporação estão na frente de trabalho para minimizar os desastres e também ao acolhimento de pessoas. Ao menos 19 cidades da região foram atingidas por temporais. De São Luiz, Marcos Barbosa.